Esse é o terror da norte, zero um da putaria, porra Esse, esse é o Alisson Santos, o maestro do Mandela Eu acho que é o Satimar Conex, que só lança as... Na simplicidade, lá no meu barraco Na simplicidade, lá no meu barraco Eu não sou envolvido, mas o meu piru te ataco Eu não sou envolvido, mas o meu piru te ataco Eu sou o nenhum da vai conner Vou te explicar o que eu faço De quatro eu te amasso De quatro eu te amasso Do cê, do cê, do cê Eu te arregazo Do cê, do cê, do cê, do cê Eu te arregazo De quatro eu te amasso Do cê, do cê, do cê Eu te arregaço, de quatro eu te amassi do centro Esse é o Alisson Santos, o maestro do Mandela O maestro do Mandela Quero saque pra Conex Saque pra Conex E se só lança as puras Esse é o Alisson Santos, o maestro do Mandela O maestro do Mandela